Ó, é igual, mas é diferente essa daqui, ó. A Tur vai escolher um lápis. Essa é a tia. A tia. Separadamente que é melhor. Ó, essa aqui fica só por lápis. Bolacha, lápis, caneta. Ah, esse aqui é igual o que você tá lá, Manoela. De rosa. Tá mais barato, que é 42. Aqui, Manoela, vamos vir aqui pra cá. Daqui pra cá fica mais barato, meu irmão. Faz aqui transparente, ó. Olha isso. Olha aí, tu dá pra ver. É mesmo. Ó, tô. O que você vai, doente? Manoela, tem que ver, eu não vou aqui. Manoela, Manoela. Olha aqui. Compracinho, com amanhã. Ah, não vai comprar não, seu marido. Não vai ver. Olha o mais caro, Manoela. Sua mãe é rica até ver do dia. Não vai não. Põe na conta do Anderson. Ai, vai ser esse aqui. Ó, dois testes. Dois testes. Manoela, aqui, ó, Manoela. Esse aqui é grandão, ó. Eu acho que os olhos. É, vamos ver o que você vai ir pra lápis e planeta. Aí eu tô brincando. Comprar, tipo, lápis, lápis, escrever. Tá, vou parar que vim com a tata. Calma, mas... Oi, meu amor. Vai, vem, vem. Não chora não, brinca não. Tá, Manoela, tem que ver direito. Três. Vinte e três reais. Tá, mas tem que ver o que vai pôr nesse estojo. Tem estojo lá, cara. Tá ouvindo, né? Eu defendo pra ouvir um negócio desse. Esse aqui é de uma divisória só, não é? É, mas vai fazer outro. Ah, Manoela, tem que ver se eu tenho isso. Vai conversar. Tá pensando aqui comigo. Tá em dúvida? Tá em dúvida. Tic tac, tic tac. Vai, filha. Mas segue, amor, você faz a enquete. A rosa ou a branca? Faz a enquete, a rosa ou a branca? A branca. Então vai, bota lá no carrinho. É a mesma vez a enquete, é a mesma vez a enquete. Cadê a menina? Baseada no que eu quero. Aqui, filha, filha, aqui, ó. É suíço. Aquele transparente ali que tá no chão também tá bonito, Manoela. Mas é só de dúvida. Mentira. É um só. É um só. Então é... Não, bota lá, bote. Não, vamos. Leva o de quatro mesmo, vai ser mais eficiente. Mais do número de bolo. É, vamos... Se você reclamar, eu vou te dar um assiope, que é o que você faz. Hã? Não, eu vou tirar em casa. Uau! Não, não tinha isso, tá com saudade de comprar material. Eu acho que faz, que faz. É, pra encher. 370, essa daí. Ó, é igual, mas é diferente essa daqui, ó. É igual mesmo. Ah, mas eu preferi ela. Você preferiu a do gato? É. Deixa eu ir lá. Filha, tá lá. Aqui, tem essa aqui que tá... É sem nada, ó. Sem gato, sem nada, ó. Pressão mesmo também. Então, vamos. Então, vamos. Meu pai do céu. A foca da broga do sol. Deixa a mochila, Ana. A gente pega ela por último. Não vem pra levar, não. Boa eslatinha. Boa eslatinha? É, boa eslatinha. Pega esses aqui, ó, filha. Que é azul aqui, ó. Faber Castel, ele é de trás, ó. Esse aí não, amor. Esse aqui, ó. Aqui! A turma vai escolher um lápis. Tem que pegar quatro, mano. Porque você é cupinho. Não é ruim pra apontar. Pega esse da Faber aqui, ó. Faber, cadê? É esse aqui, ó, filha. Isso. Esse aí. Agora eu vou comprar canetinha. Então vamos pegar a canetinha. A canetinha pode ser da mais xoxa, porque você estraga tudo. Você cai a cama, não é? Aqui, ó. Olha, só que não vai a canetinha errada. Não. Aqui, filha, ó. Olha isso aqui, ó. Da Léo Léo. Pode ser essa daí mesmo. Vem bastante. É, vem bastante. Você carca tudo. Meu bolso não vai nem sentir. Vambora. Borracha colorida, não. Porque mancha tudo a folha. Pega a borracha branca. O que é isso, amor? Não sei, filha. A borracha branca é normal. A borracha que é batom. A noela. Dura bastante. Já peguei, Manu. É. Cola. Tesoura. Tesoura. Tá, vai. Pega a cola. Bastão. Pode pegar duas. Ah! É duas, amado. Filha, pega da mesma. É a mesma? É a mesma? Não. Então pega da mesma. Eu tô te pedindo pra você pegar da mesma. Então vai, duas iguais. Pegou a tesoura? Deixa eu ver se essa é da boa. Hum, tenho minhas dúvidas. O que é isso? Forador. Forador, vamos. Olha o da lua também, tá bonito. Olha lá. Mãe, qual você acha mais bonito? Dois, tá bonito. Olha aquele lá no... De bichinho. De cachorrinho. Ai, meu Deus. Tô em dúvida. Esses três. Esses tão bonitos. Deixa eu ver. Ó. Qual você acha melhor? Pega dois e um do pitico pra sair de agenda. Vai, Manu? Depois, se precisar de mais, eu venho comprar. Parabéns. Vai levar esses dois? Você acha que Deus vai levar o da sereia ou esses cachorros? Cachorros. Tá bom. Cachorros. Vai levar o do cachorro e o da lua? Das estrelas? Das estrelas. É. Não tem mais nada? E esse azul atrás do da sereia de quê? É da lua com o sol, olha. Vai mexendo aí, filha, que tem mais. Olha esse aqui, ó. Atrás desse good vibes aqui, ó. Olha atrás. Parece que é um bonito. Chegou. Põe aqui em cima. Vamos fazer essa. Deixa eu ver que não vai mexer. Vamos colocar a casa sentada aqui. Ó, que lindo. Ó, o pé da Catarina é até atrás, hein? É. Mas é que eu já tô... Olha a mão. Deixa eu ver. Ah, tá bonito. Que é só o pé da Catarina. Ai, desculpa. Desculpa, mas... Não achar mais. Ó, olha lá que a Catia vai olhar daqui a gente sabe os bichinhos. Vem cá. Ai, ai. Vai pro chão, né? Tá, tá. Ó. Ai, esse tá lindo, Nô? Olha lá, leva os dois de borboleta. Aí, ó, tem... Tem a agenda também, vamos. Acho que vou levar esses dois de lua. Catarina! Os dois de lua? Tem, eu cheguei o universo. Então, vamos. Então, vamos. Olha aqui o que você acha. Deixa eu ver. Lindo. Será que eu devo levar um pessoal com a lua? Pega um desse pequenininho mesmo, tá bom? Você cola aqui demais, eu ponho mais. Aqui, ó. Põe aí no cestinho. Tá? Cósmico. Bonito. É isso aí da frente. Aleluia! Achei alguma coisa que combina. Pronto. Ó, vamos. E aí, gente, vai ser aquela lá, né? Eu tenho. Bom, gente, já faz um tempo que a gente chegou, mas aí eu fui gravar e editar já pra subir em tempo real nas outras redes. Então, deixei o vlog meio de lado, por isso que já tá escuro. Vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei, mas assim, a escola da mamãe ainda não deu lista. Então, eu comprei o essencial pra começar. Talvez seja necessário ter que comprar mais alguma coisinha. Mas acho que se precisar não vai ser grandes coisas, não. Eu comprei cadernos, coisa pra começar agora. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí eu vou aproveitar e já colar os nomes, mandei fazer uma etiqueta, não mostrei pra vocês, mas assim que eu saí da loja do material, eu já subi na gráfica e mandei fazer umas etiquetas com nome. Bem simples, entendeu? Só pra não perder, porque se não botar nome vai acabar até no lápis, até no estouro do diretor. E vou colocar aqui nas coisas e já deixar meio organizadinho, vou mostrar pra vocês. Ó, a Manu pegou dois cadernos, tá? É de um pra sala e um pra tarefa. Aí, tudo nesse tema de universo, olha aqui, ó. Aí pegou de desenho. Peguei também... Ai, quase que cai tudo. Gente, o preço. Vou deixar aí no final pra vocês. Aí peguei um pacotinho de folha sulfite. E aqui, ó, é os adesivos que eu falei, que eu mandei fazer, ó. Lá eles já fazem na hora, do jeitinho que você quer. E aí, como é tudo de universo, fiz assim. E aqui, ó, o bacana é que vem vários tamanhos. Aqui maior pra colar nos cadernos, pastas e tal. E aqui pra colar no ad... No adesivo, não. Colar nos lápis, caneta, essas coisas. Sai vinte reais cada folha dessa. Aqui em linhas. Eu peguei uma só, acho que não vai precisar de mais que isso. Aí, peguei duas colas. Saiu dois reais cada cola, tá? O que eu for lembrar no preço, eu mostro. Aqui, ó, canetinha. Peguei da mais barata, gente. Tá, mano, estraga muito fácil isso aqui. Aí, tesoura. Esse aqui é pra agenda, tá? Então, é bem basiquinho. É só uma agendinha de recados. Peguei uma pasta, porque geralmente a escola sempre pede pra colocar as atividades de classe, folha. Até mesmo as atividades que eles vão fazendo e aí a professora entrega na reunião pra gente dar uma olhada. Aí, peguei aqui, ó, duas borrachas. Essa é mais simples e uma em formato de nuvem. Lápis. Peguei quatro, gente. Mas eu só vou colocar dois no estojo, que a mano perde tudo. Então, eu coloco dois. Se perder, eu coloco mais. E depois o Estado manda também. Tem mais aqui em casa. Qualquer coisa eu compra. Agora, peguei esse apontador aqui, ó. Gosto de apontador com reservatório meio grandinho, assim, não precisa ficar levantando toda hora. E tem pra dois tamanhos de lápis. Agora, aqui é que o coração chega lá, Tejô, gente. Paguei R$68,00 em uma caixa de lápis. Tudo bem que é Faber-Catel? Tudo bem, gente. Mas são 36 lápis. Eu achei caríssimo. Pode me chamar de mão de vaca. E aí, garrafinha, né, que precisa, garrafinha de água, de suco. Peguei essa. Peguei um potinho. E vou mostrar pra vocês aqui, ó, a mochila. Ó, ela escolheu essa daqui. Olha que linda. E... Ela escolheu essa. Ele é meio holográfico, consegue ver. Tem um bolso aqui na frente e tal. E era o kit, tá, gente? Era a bolsa, o estojo e a lancheira. Assim, eu achei meio salgadinho o preço, ó. R$370,00. Mas tá bom, né? E aí, ela é bem espaçosa, assim, por dentro e tal. Bem divididinha. E vira mochilinha de costa, caso precisar, ó. Só desparafusar aqui embaixo. E vira mochila de costa, dá pra usar. E é isso. Vou etiquetar tudo agora e mostrar pra vocês. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. O que é isso? 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 Quero cuidado Quero cuidado Quero cuidado Bom, gente, foi isso. O vídeo de compras de material desse ano. Foi um vídeo que muita gente gostou ano passado, então eu trouxe de novo. Então, se vocês gostaram, curte, comenta e se inscreve no meu canal, tá bom? Até a próxima. Tchau!